Olá, aqui quem fala é Thiago Leifert e ao meu lado tem o Caio Ribeiro. Boa tarde, Thiagão. Eu tô ansioso por esse jogo. Acho que vai ser um jogaço. Confira aí a escalação do Bayern de Munique pra hoje. E o time vai jogar hoje no 5-3-2. Tá aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje. Veio. Cristiano Ronaldo. Saiu a conclusão. Gol, 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 gol! Gol do Real Madrid! E olha, parece que com ele é sempre assim. Mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer.